Grávida ex-BBB Monique Nunes surge só de biquíni e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Monique Nunes encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo sua barriguinha de grávida. A influenciadora digital que venceu BBB 16 da TV Globo está à espera de sua primeira filha que se chamará Catarina, fruto de seu casamento com o empresário Paulo Simão. Curtindo um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a ex-BBB mostrou a barriguinha ainda no começo da gestação ao surgir de biquíni, enquanto se refrescava na água. Os internautas rasgaram elogios para a futura mamãe. Tá tão linda, disse uma seguidora. Perfeita, escreveu outra. Simplesmente maravilhosa, falou uma fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Monique Nunes e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!